Oi galera, isso aqui é Tim Gamer E eu sou o Léo Gamer E está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Bom gente, hoje a gente vai misturar as cores que tem aqui Com essa bolinha de ping pong E a gente vai colocar ela pra ver o que acontece se a gente botar ela misturada Misturar todas as coisas Cadê o potinho, Léo? O seu? Que cada um vai misturar o seu Ok né Kathleen, vamos lá Vou pegar lá e vai conversando com a galera Bom galera, vocês devem estar... O que é isso Kathleen e vocês? Gente, eu fui no hospital ontem Porque eu estava com um toxicólogo aqui doendo demais Estava doendo demais Meus braços também não estavam... Eu não estou conseguindo movimentar tanto Está doendo demais Então eu estou aqui por causa de vocês Então deixa muito like galera Que a gente pode fazer a partir de todas Com outra bolinha pequena Verdade Vamos lá Léo, quem vai sortear três cores? Vamos tirar de quem pôr De quem pôr Aí eu começo Sorteia Tem amarelo, tem vermelho, tem... Tem amarelo, tem vermelho, tem azul Ó, ó, vamos mostrar detalhe Tem laranja, tem azul, tem mar... Ai, preto Tem preto, tem... Calma Amarelo Tem dois amarelos no caso, né gente? Azul e vermelho Azul e vermelho Azul e vermelho O vermelho acabou Marrom Verde Rosa Branco Verde escuro Cor de pele Ah, não Laranja E azul E azul claro A gente tem dois azuis no caso Escuro e claro Verdade Então vamos lá Quem vai começar sorteando as três cores? Tem que sortear de... Olha, você sabe? Então misturei com vocês Gente, eu não sei que cor eu pego Gente, eu tinha que tirar o vermelho E o azul escuro Porque a gente não vai usar, né Léo? É Tira então Pronto Já tirou? O azul e o vermelho Não é escuro Esse É bom ou é ruim? Não sei Não Não, agora você pegou Eu tenho que colocar Tá Não vou ouvir Tá acabando Esse E... Esse aqui Ah, não Não Não, tem que pegar Pronto Pode abrir Tô com medo Abre os olhos Ah, eu peguei Até que cor boa Gente, esse... Esse maro Ele tá meio que acabando, né? Eu falei pra você tirar esses dois Não vai valer mais isso Então vai Não, mas esse azul aqui ainda vale Ele tá pegando, tá? Prontinho Tá É... Isso Foi boa, né? Vai Vai, Keto Ah, eu gostei das minhas cores, galera Ela pegou rosa A rosa Marrom E verde escuro E verde escuro Gostei das minhas cores, galera Vai ficar... Tipo, bem que chocolate, né? Vai ficar uma cor tão legal Eu queria ter pegado Tá bom, vai Queria fazer uma troca Vai, Keto Separa logo Gente, vamos fazer uma rodada extra Se uma pessoa não gostar Se uma pessoa... Ó, se tipo, eu não gostei dessa cor Eu posso trocar Aí, aí Depois 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 que o do Leonardo Fecha o olho Ok Que cor você quer pegar, Léo? Eu quero pegar a cor Ah, não Eu quero pegar preto Ah, logo minha cor favorita Quero o quê? Pegar preto Azul Claro ou escuro? Azul escuro, né? E também E também laranja Tá bom Vai, pode pegar Não, é só mãe Pronto Pronto Vai, abre Você tem o direito de trocar uma cor Não Mas eu não quero Eu até posso, galera Acho que eu quero tirar esse Vamos lá Mistura aí que eu quero tirar o teu cor Não Não, que seja marrom Pronto É bom, é bom? Não sei Vai logo Amarelo Gostei, galera Olha as coisas que eu peguei Rosa Que eu troquei Eu troquei de cor Amarelo E vai de escuro Que você queria pegar Vamos lá Vamos começar Vou querer E a bolinha tá aqui Vai ser a bolinha de Pig Pong A gente vai colocar aqui Vamos ver Léo, Léo Você pode tirar aqui Vamos ver Gente, o Leonardo coloca as coisas erradas Meu Deus Esse aqui é do amarelo, Léo Esse aqui é do amarelo Pronto Tá bom Já botei, tá? Tá Vamos botar primeiro Olha, gente Olha a minha mão Peraí, Cat O seu já foi amarelo Vamos conferir o meu O meu vai ser Primeiro o meu vai ser laranja Gostei da minha cor, galera Pelo menos não foi marrom, né, de novo Laranja Mais bem que eu queria pegar Peraí, Cat Ou amarelo ou cor de pele Laranja Ou verde Branco Não, Leonardo Não, não, não Minha vez agora Calma Minha vez Falta só mais duas Falta só mais duas Branco Verde escuro Não, pera Não, não Você já colocou duas cores de marinha E preto Pronto Claro Já foi Pronto Eu coloquei duas gotinhas Tá Pra eu lá Nossa Mas vai ficar bem satisfatório Chega Se eu quiser, galera Eu posso até pegar Se esse aqui tá pouco Eu posso pegar esse amarelo aqui Porque eu tirei Amarelo Agora é rosa Agora é rosa, galera A gente ia pegar A violeta é difícil Meu Deus Meu Deus Gente Gente, eu vou pegar O outro amarelo Porque Esse aqui tá pouco Esse aqui tá pouco Então eu vou pegar Esse amarelo aqui Tá bom, Leonardo Chega Só por aqui Só por aqui Tá trato Com a brincadeira Tá trato Com a brincadeira Eu não tinha apresentado Com a brincadeira Não vai ficar muito Vamos misturar, né? Não sei Vamos misturar, vai Eu acho que botou muito amarelo Eu coloquei, velho Vamos misturar Ah, você não pode falar nada Você colocou muito laranja Vai, três, dois, um Peraí Olha como é que Eu tava Eu acho que eu vou colocar Mais um pouquinho De verde E eu vou botar Só mais um pouquinho De branco Porque o branco Não tá aparecendo É verdade Aqui, a gente Galera Pegou dois potes O Leonardo pegou O pote azul E eu peguei O pote Branco Caramba Se você Colocasse Eu até agradeceria Viu Não Chega de rosa Senão vai ficar muito Vem Com coco Caramba Eita Aí, tá bom Vamos misturar? Peraí que tá chegando Gente Olha Minha mão Toda suja Pensa como ficou Peraí que tá chegando Abre 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 Vai Vamos lá Três, dois, um Pode misturar Nossa O meu vai ficar muito verde O meu vai ficar muito preto Queria que eu ficasse rosa Galera O meu vai ficar cinza Ah não Porque se eu não queria cinza Não Quero Gente Apertar Olha que lindo Olha o meu Léo Tá Sensacional Vou colocar um pouquinho mais de rosa Aí Eu quero um pouquinho de azul Pode pegar um azul lá? Não Tá Vai Então Vou Então Gente A gente fez Não Vale gratuito Vai Tá Não Não vou colocar mais rosa não Vou colocar azul Gente Vai ficar bonito Eu também Você também E a torzinha Como tá aí? É Minha mãe tá perguntando A galera E tá Ainda tá com dor Você tá gravando mesmo? Tamo né Tamo Ai gente Mano Mentira que o meu Ficou cinza Véi Você não queria cinza? Não Que cor você queria? Não Não sei Então Olha isso Véi Quem é que gosta de cinza? Eu até gosto um pouquinho Se você gosta de cinza Fala assim Eu gosto de cinza Hashtag Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Ah E aí a gente vai gravar uma pergunta E responda Catherine Léo Gamer Tá É galera E também Bate a meta de likes Não tente não comentar Que a gente já fez a parte 1 E agora a gente Voltamos aqui Gente Olha o meu Galera Aí na câmera Tá aparecendo que ele tá preto Mas olha ele Que lindo Gente Se a gente tivesse Borax E água boricada Ia haverá um slime Né Ou bicarbonato Com água boricada Não é que gosta de slime? Pelo amor de Deus Não fala isso Eu amo Eu já vi vários vídeos Mas eu nunca tinha pego Slime Eu tenho um sonho De fazer slime Sabia galera? Eu nunca fiz slime Mas ficou bonita Não Não ficou tão cinza Ficou meio que Marrom Com cinza Na galera Tô misturando aqui o meu Pra ver se pega outro Depois Vamos Misturar as cores O meu com o seu Pra ver como é Fica Porque o meu tem pouco Olha o seu Não tem muito Não é Olha isso aqui Olha o meu Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha só vai colocar metade Ai voou Vamos misturar agora então Gente calma Olha Vai Vamos misturar Vai Deixa eu colocar então O seu no meu Vou colocar só um pouco Tá Não vou colocar tudo Não Que tal Eu vou colocar um pouquinho Do meu no seu Aí eu vou misturar Tá No seu Faz assim Não é pra colocar tudo Assim Puxa tudo Assim Não coloca tudo Assim Pronto Parece que derrama Tudo? É Não sei Derrama só Um pouco Uou 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 E aquela parte? Qual a parte? Depois eu misturo Vamos ver Vamos ver como que é Aí ó Viu Viu Você colocou muito Não posso me cagar Não sei Calma Calma Tá bom Tá bom Chega Não Tem que colocar tudo Viu Ó Você vai ficar melhor Você ficou lindo Você ficou lindo Eu amei do leão Gostei muito Nossa Beleza Amou o meu Mas ficou Continuando Só cinza Viu Vai deixa eu botar Agora Galera Agora é a hora Tá bom Tá bom Tá bom Mistura Agora é a hora De colocar na bolinha De colocar na bolinha Pra ver como que fica Né Olha o tempo que eu coloquei Nossa Vai ficar melhor E aí Gente Não ficou legal Agora que eu tô vendo Não ficou legal Muito não Olha gente Olha minha Olha minha Peraí Olha minha Olha minha Nossa Nossa Sua mão tá cozinhimpa Que cozinhimpa É assim É assim É assim Não tem que Tá bom Vamos pintar Calma Eu vou pintar a bolinha Vai A gente vai pintar A gente vai misturar A gente vai mergulhar Eu sei É isso que a gente vai falar Tá bom Tá bom Enquanto isso Se inscreve Aqui no canal Se você não se inscrever O mundo vai explodir Você nunca mais vai ver um vídeo No canal inteiro Nunca No mundo No Brasil Nunca Você vai ver um vídeo A gente precisava de uva Se você não se inscrever Aqui no canal Então se inscreva Aqui no canal E deixa seu like Meu Deus O que você tá fazendo Ketlin Ketlin É assim É maravilhoso Ketlin Pelo amor de Deus É assim que se grava A vídeo do meu vídeo É assim Bolinha mais estranha De ping pong É assim que se grava A vídeo Quer saber Lucas Neto Lucas Neto Me contrata Ai que mojo Aí você mistura Estou parecendo o Felipe Neto Que não gosta de pegar nada Lucas Neto Me contrata aí Para os seus vídeos Que olha Mas como que ele vai ver Nossos vídeos Se ele não é inscrito Verdade E a gente não conhece ele Ai um beijo Para o Maranhão Um beijo Para o Rio de Janeiro Um beijo Para todos os países Aí viu gente Galera Quando estiver pronto A gente volta Com vocês aqui A gente volta Com vocês Já já Beleza Então é isso Bom Estamos aqui Galera Enquanto isso Enquanto vai secando A bolinha Eu vou Passar com o meu cachorro Infelizmente Eita Bexigueira Olha como é que está a bolinha Quem fez isso? Nossa Vamos lá Quem fez isso com a bolinha? Pera aí Galera Olha galera E o papel está ali Eu vou pegar o papel Aqui ó A bolinha está aqui Secando Mas ela caiu Não Marinho Não pega meu Tem que deixar secando Foi o vento Acho que E aí E aí E aí Ok, então eu vou lá sozinha. Tchau. Então, pegar aqui o pão, né, Carlos? Se alguém... Se alguém vim pegar ele, aí eu coiço. Então, ó. Você falou? Não falei nada, não. Vamos, galera. Vamos lá. Bonice, tem sacolinha? Caso, se ele fazer o número 2, tem a sacolinha. Não é mesmo? Que belo aqui, né? Olha, tá um sol do caramba. Olha lá. Vou mostrar o sol direto pra vocês. Cadê o sol ali? Está muito quente. Tá maluco? Ah, a minha vó ali trazendo. Coloca aqui, ó. A minha vó ali trazendo. Obrigado, Vanice. Vamos lá. A minha vó ali trazendo. Ó, a minha vó ali. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos! Ele está gravando? Não sei Caramba, velho Muito calor aqui, tio Ai O alho está ainda me puxando, pior é não E fica muito ruim Olha que gosta muito de pular Gosta muito de correr na branca E também gosta muito de pular nas pessoas Um cachorro bem acima dele Bem na mamada dele Vamos descer por aqui E é isso, né? Vamos lá Caramba, meu Aqui dá muito medo Aqui é um gramado Um gramado Que só deu sem Pior que eu estou morrendo Ou eu também Oi, quase que eu caio Mas beleza Ai Vem, Alic Ainda bem Para, Alic De coisar comigo De andar muito forte Na frente Por que, né? Ele já sabe Eu caio junto Eu vou andar assim mesmo Olha o Alan ali Mais beleza E a ela Beleza Ai, estou muito cansada Vem, aqui tem cachorro Aqui tem cachorro Vamos, velho Para de olhar Pronto Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra casa Por quê? Porque a gente não tem nada o que fazer Não é mesmo? Vamos, Alic Por ter uma quadra ali Se vocês deixarem a meta de like aí Se vocês baterem a meta Que eu vou deixar a meta de like aí Talvez Eu possa gravar um vídeo Na quadra, né? Talvez Quem sabe? Vamos lá Vamos lá Peraí, Alic Isso Bora Super normal, meu dia Um dia de qualquer um Ai, meu Deus do céu Alic Para de mijar, meu Nossa Senhora Galera Todo santo lugar Que a gente vai Mija Todo santo lugar Ai, meu Deus do céu Não Não é pra pular Não é pra pular Não Vai Vai Passa Por aí Pronto Prontíssimo E babou aqui na minha perna Mas tudo bem De boas Olha lá Tá vendo? Toda vez ele mija Cara Não vai por aí não Que aí Não vai por aí não Que sorte que eu tenho Não tem nenhum cachorro Sorte Sorte muito Ai, meu Deus do céu Aquele cachorro Mano, me arrependi De toda a minha vida Aquele cachorro Para de me puxar Alic Para, para Vamos Vamos Vamos, gente Ai Vamos, gente Vamos, Alic Vamos Vamos Vamos, Alic Vamos, Alic Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tinha que ser Tinha que ser Vamos, vamos Vamos Cachorro E dar trabalho É o Alic Véi Vamos 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 abrir Consegui Aver Bem por aqui Já vai entrar Porque você já passeou Um pouquinho, né Porque agora A gente vai almoçar E daqui a pouco Eu já vou terminar o vídeo Mostrando como ficou a bolinha Vamos, Alic Vamos, meu Ah, mentira Que a bolinha Mano A bolinha, velho Vamos, Alic Cadê a bolinha, Manice Cadê a bolinha, Manice? Ei Ah, Manu Cadê a bolinha? Deve ter caído lá dentro Olha lá o papel sal É Vai lá Pega lá no Tijão Só gosta de ver Pega aí Vamos lá Casca Tijão Cadê? Acho que caiu por aqui Tô invadindo As bebezas Cadê? Caiu por aqui Não 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 achei Não Vem cá Será que já tá seca? Ai, meu Deve ter caído Vai 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 Onde? Nossa Fiquei escondida Mas não ia achar nunca Levantar Segura miminha Senão você cai Já tá seca Olha como ficou Ai Ai Obrigada Tá mesmo Dá água pra ele Tchau, Manice Obrigado Vamos ali Vamos abrir agora o portão Vamos Cheguei Cheguei Ai 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 Olha que legal Mãe, olha como é que ficou bonitinho Ponto Legal Por favor E se inscreva no canal E é isso, mano Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui E vamos lá Não, 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 não Se inscreve no canal Nem foi Cadê Cadê E aí E aí